Salve, salve galera do YouTube! Aqui quem fala, o Stuart, e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer. E vamos começar com as curiosidades dos anos 2000. The Sims, lançado em 2000, torna-se na época o game para PC mais vendido da história. Lançado em 2000, o Playstation 2 passa a ser o console de games mais vendido no mundo. World of Warcraft, lançado em 2004, transforma-se no RPG online para multidões de mais sucesso no mundo, com mais de 11.5 milhões de assinantes. Call of Duty 2, lançado em 2006, é o primeiro jogo do Xbox 360 a vender um milhão de unidades nos Estados Unidos. O console Wii, da Nintendo, com seu equipamento sem fio e com sensor de movimento, é lançado em 2006 e permite jogar títulos de esporte e de interatividade física. Girl! Para além da discussão do ramo dos games sobre jogos com infinitas possibilidades, você tende, como jogador, a alcançar um de dois resultados, ou completa ou não. Claro que a jornada pode ser diferente nos jogos mais abertos, mas, e quanto a jogos nos quais o resultado final, imperfeito ou não, o guia a algo interessante. Grow, criado em Flash por um desenvolvedor japonês desconhecido, que trabalhava apenas sobre o nome da empresa Ice Maze, não deveria dar certo. Você recebe uma esfera vermelha, gravada com a palavra Grow, e tem que colocá-la sobre 12 elementos diversos. Um prato, uma porção de escada, e um roda moinho, um depois do outro, para ver o que acontece. Depois que alguns elementos são arrastados, você começa a ver os resultados. Com base na ordenação, eles mudam de forma, crescem, e se transformam em algo diferente. Uma colina se torna um vulcão, e começa a interagir. O roda moinho gera um ventilador. O objetivo é alcançar o nível máximo com todos os elementos que você utiliza. Mas se isso fosse tudo, seria uma frustrante experiência de tentativa e erro. Não fica claro, por exemplo, por que ou como um cachimbo evolui para um ovo. O jogo é bom porque cada fracasso o leva a algo interessante. Colocar o cachimbo diante do ventilador e da colina gerará bolhas que não são estouradas pelo ventilador, e sim rolam pela colina impedindo que ela se torne um vulcão. Ou talvez, ao fazer isso, você não consiga que a TV funcione, ou construir um robô. Por isso, você tenta novamente. É fácil desprezar Grow como um brinquedo, um truque em flash, uma perda de tempo. Mas cada decisão, mesmo errada, é recompensadora. E o que há de mal nisso? The Legend of Zelda The Wind Waker Esta é a primeira aventura para GameCube de Link, lançada em mares tempestuosos. Após uma reação na internet, há uma mudança repentina no estilo. Em vez de ser uma atualização em 128 bits do mundo fantástico marcadamente melancólico de The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Wind Waker tem uma paisagem criada com pinceladas de cores primárias, com seu herói adolescente que viaja no tempo, transformado numa criança de desenho animado com olhos arregalados, pernas curtas e grossas, uma carranca determinada feita com um só risco e um balão gigante como cabeça. Os medos eram infundados. Contudo, quando o desenho hábil de The Wind Waker garantiu que, além de The Legend of Zelda A Link to the Past, ele talvez seja o mais eterno dos jogos Zelda. Uma traquinagem estilizada com alguns dos elementos mais belos da série, com destaque para um templo construído em torno de uma turbina gigantesca e uma floresta onde arbustos espinhosos surgem para formar um labirinto. Esconder a antiga Hyrule sobre o Oceano Azul talvez tenha sido um sacrilégio, tanto quanto a mudança para uma narrativa mais infantil. E é verdade que falta a The Wind Waker a intricada estrutura multidimensional dos jogos anteriores, mas essas mudanças audaciosas permitem um novo tipo de aventura com piratas, ilhas ensolaradas, navios fantasmas e um misterioso castelo congelado em meio às ondas. Por fim, é justo. Alguns dos inimigos do jogo podem parecer familiares aos fãs da série, e há sinais óbvios de que o projeto foi finalizado às pressas, com trechos inteiros editados. Mas The Wind Waker ainda é uma contribuição adorável à franquia, generoso em seus tesouros, mistérios e dramas para qualquer um que ousar navegar em seus oceanos. Super Mario Sunshine! Depois de todo aquele tempo gasto resgatando a princesa e salvando o mundo, é inevitável que Mario, cedo ou tarde, precisasse de férias. E era também inevitável que as coisas se tornassem comicamente estranhas depois que ele se lançasse para o sol. Minutos depois de chegar ao paraíso de Aisley Delfino, o pobre e velho Mario se vê cercado por vandalismo quando fica claro que um misterioso Mario azul clonado está cobrindo a ilha com uma substância grudenta. Obviamente, cabe a Mario limpar as coisas, uma tarefa que ele deve realizar usando o Flood, um dispositivo em suas costas que pode se transformar num jato que, às vezes, o impulsiona para passar pelos obstáculos. O Flood existe para lidar com a difícil questão dos saltos corretos em jogos 3D, já que permite um voo mais lento sobre os obstáculos. Essa é a essência de um dos jogos mais desafiadores da série Mario. Super Mario Sunshine! Se passa em um dos lugares mais reconhecíveis de toda a série. Claro que não nos surpreendemos quando descobrimos um resort cheio de fantasmas mutantes e um labirinto no telhado, com um penhasco que se dobra e águas que contém um monstro com dor de dente. O jogo ainda é imaginativo e emocionante, com grandes momentos. Navegar por um mundo subterrâneo com uma vila de cogumelos e ser perseguido por Bullet Bills em praias ensolaradas, que o levam aos altos padrões dos outros jogos da série. Ousado e um dos melhores jogos de verão já feitos. Super Mario Sunshine! Funciona tão bem no Wii quanto funcionava no GameCube, então não há motivo para você perdê-lo. Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Warcraft 3, Ring of Chaos. I'm here to help. A sound plan. Apesar de Dooney 2 ser considerado o precursor do gênero de estratégia em tempo real, a série Command & Conquer é que veio a defini-lo, como as coisas poderiam ser diferentes. Em 1995, dois títulos de ETR foram lançados, Command & Conquer e Warcraft 2. Ambos eram brilhantes, mas enquanto o primeiro geraria várias sequências, os fãs de Warcraft tiveram de esperar sete anos por sua vez. Se Warcraft tivesse enfrentado seu rival, a situação seria grave, com o jogo da Blizzard sobrecarregado de números. Mas Warcraft estava ganhando tempo, juntando recursos para o produto final. Com o lançamento de Warcraft 3, o jogo definitivo do gênero surgiria. Warcraft 3, Ring of Chaos, acrescenta elfos noturnos e exército de mortos-vivos aos seres humanos e orques do jogo original, e apresenta uma campanha individual que passa por todos eles. Se fosse representar seu progresso num gráfico, ele formaria um perfeito ponto entre simplicidade e profundidade, entre a dor de conquistar novas habilidades e o prazer de usá-las. Como em qualquer jogo de ETR, a essência está no gerenciamento de recursos, ouro, madeira e alimentos, no caso, e usá-los para construir um exército para destruir seu oponente. O que distingue Warcraft 3, Ring of Chaos, contudo, é que não há nada para complicá-lo, nem a história, perfeitamente integrada à ação, nem a interface, símbolo da intuição, nem os gráficos, que exemplificam a excelência simples do World of Warcraft, nem o design, que consegue estabelecer uma evolução perfeitamente mensurável da conquista de recursos à expansão militar. Time is splitters 2, Equilibrando-se entre o primeiro jogo rústico e a terceira decepcionante versão, Time is splitters 2 existe naquele raro momento em que tudo funciona. Um jogo de tiro em primeira pessoa, com todas as características, artilharia e tolices que se pode pedir, passando por vários clichês estilizados de games, sem se tornar entediante ou perder a mão nas piadas. Na verdade, as armas é que se destacam. A trama brilhantemente estúpida, que o faz perseguir alienígenas em vários momentos da história humana, é a desculpa perfeita para usar vários armamentos. Das espingardas de seis canos do Velho Oeste, até as armas a laser do futuro. A sequência inicial, uma homenagem ao começo de 007 contra Gondenai, não nos deixa esquecer de que este jogo foi produzido pelas primeiras pessoas que fizeram com que o game de tiro em primeira pessoa, um gênero para PC, se adequasse bem aos consoles. Os cenários são vívidos e cheios de ação, indo desde uma paródia de Star Trek, no mundo alienígena, até as vielas demoníacas da Paris do século XIX. E os cenários são aperfeiçoados pelo charme característico de seus alvos. Mas o principal motivo para tirar sua cópia do armário hoje, assim como 007 contra Gondenai, é o brilhantemente caótico sistema multiplayer, uma série de batalhas que funcionam diferentemente de qualquer outro jogo, com um rudimentar editor de nível incluído, para torná-lo ainda mais hilário. TimeSplitters 2 saiu do radar dos jogos de tiro em primeira pessoa hoje, e depois do decepcionante Raze, a Free Radical fechou as portas e renasceu como Crytek UK. Mas esta é uma relíquia da época em que a equipe parecia invencível, um jogo de tiro muito bem equilibrado que sempre mantém a ironia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem galera, chegamos ao final de mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal O link das gameplays utilizadas durante o vídeo estarão na descrição E o link da playlist também estará na descrição, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever Ativa o sininho para receber notificação Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais também estarão na descrição, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mesmo para quem viu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também Para quem acompanhou o canal, nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem e câmbio e desligo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus